A mão pra cima, segura, solta, batei a porta, dança a cultura Vamos dançar agora, vamos dançar a terra, dança a cabeça, dança a cultura A mão pra cima, segura, solta, batei a porta, dança a cultura Vamos dançar agora, vamos dançar a terra, dança a cabeça, dança a cultura